Quando penso que na vida chegará o entardo Quando penso nas pessoas que eu amei Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas É segunda-feira Da segunda semana do Advento Vem Senhor Jesus E hoje nós celebramos e começamos a rezar A Deus por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Nossa Senhora intercedei por nós E hoje dia de São Nicolau Filhos queridos tudo isso na experiência de Deus E quero saudar a você A você que me acompanha pela rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs cujos nomes cito neste momento Eu vou amar mais Vou perdoar mais Eu vou rezar mais Quero saudar a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos Vamos juntos Iniciemos na Trindade Santa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Antes de mais nada Dá-nos As bênçãos para esta semana Dá-nos as bênçãos Senhor Luzes Luzes Dissernimento Acompanha-nos Senhor Cada segundo e minuto Cada hora e cada dia Desta semana que começa Abençoai-nos Senhor Peça isso Diga só isso Senhor Abençoai-nos Abençoai esta semana que começa Protegei-nos Iluminai-nos Guardai-nos Amado Deus e Senhor Que cada passo dado Seja assertivo Que cada olhar Veja a Ti Senhor Que cada atitude Seja discernida E se os problemas Vierem Senhor Com fé os enfrentaremos Com Tua graça Os superaremos Amado Deus Amado Deus O Teu Santo Evangelho Nos fala Que estavas ensinando Em volta Estavas sentados Os fariseus E doutores da lei Vindo das aldeias Da Galileia Da Judéia De Jerusalém E o Evangelho Nos conta Lucas nos relata A virtude Do Senhor Os levava A curar A virtude A Tua virtude Senhor Os levava O levava A curar Foi quando Trouxeram Um paralítico Num leito Era muita gente E não conseguiam Passar pela porta Então Subiram Até o telhado E o desceram No leito Em meio A assembleia E disseste Vendo-o Homem Teus pecados Estão perdoados Rapidamente Disseram Quem é esse Que blasfema Jesus disse Porque murmurais Em vosso coração O que é mais fácil Dizer Os teus pecados Estão perdoados Ou Levanta-te Anda Mas para que Sabeis Que os Filhos do homem Veio Para perdoar Os pecados Eu digo Levanta-te Pega teu leito E vai Para casa Levanta-te Pega teu leito E vai para casa E imediatamente O homem Se levantou E todos Ficaram Maravilhados Senhor Nós nos colocamos Nesta cena Nós nos colocamos Neste momento E somos nós Que estamos Naquele leito Leito de dor Leito Leito com problemas Físicos O leito A depressão Leito Da ansiedade Leito Das preocupações Leito Do pecado E nós Queremos Ouvir esta voz Senhor Que nos Impulsiona Que nos Liberta Que nos Dá vida Homem Mulher Pega Teu leito E vai Vai Senhor Nós te louvamos E agradecemos Porque sois A resposta De nossas Preces Nós te louvamos E agradecemos Porque por este Santo Evangelho Nos mostra Que sois A voz Que cura A presença Que liberta Então Você que está Me acompanhando Em casa Dirigindo Está no trem Está no metrô Está na roça O que você Quer apresentar Ao Senhor Qual é Este leito Que te prende Se coloque Diante do Senhor E escute A voz Mulher Homem Levanta-te E vai Para casa Obrigado Senhor Por esta Palavra Obrigado Senhor Por este Texto Obrigado Senhor Por me Permitir Fazer Esta Experiência Da tua Cura Do teu Amor Eu volto Já Querido povo De Deus Nós começamos Hoje Perdão Retomamos Hoje Quarto Dia A A Novena De Nossa Senhora De Guadalupe Padroeira Das Américas Nossa Senhora De Guadalupe Estamos pedindo E suplicando Rogai por nós Hoje Isso sim Dia de São Nicolau Que depois Eu conto Um santo Que inspirou A figura Do Papai Noel Escute Esse testemunho Por favor Olá povo de Deus Sou Paola De Divinópolis Minas Gerais E venho testemunhar Uma das tantas graças Recebidas Através das novenas Na Experiência De Deus Ontem Dia 1º de Dezembro Na Novena De São José Já bem aflita Clamei a Deus Pela libertação Das dívidas E uma dor Muito forte No estômago Que já vinha tendo Alguns dias Causada Por toda a ansiedade Divisida Pelos desafios Enfrentados Quando estava Clamando a Deus Senti a mão dele Me tocar E a dor Foi diminuindo Uma hora depois Já não sentia mais nada Eu não tenho mais nada Eu fui curada E eu só tenho A agradecer a Jesus E ao Padre Pelas orações E a Deus Por todas as graças Recebidas Toca o sino Sacristal Deus seja louvado Paola Ela deve se referir Ao Trido Que fizemos De São José Semana passada São José Rogai por nós Louvado seja Deus Filha E como eu comecei O programa dizendo Os problemas Existem Podem vir Podem persistir Por um tempo Mas na fé em Jesus O enfrentamos O enfrentamos Com o apoio de Deus O superamos Com o auxílio de Nossa Senhora Nos fortalecemos Meu abraço Adivinópolis Rádio Candidez FM 100.5 Arcebispo Dom José Carlos Sousa Campos Diretor Da Divinópolis Padre Moacir Minha saudação Filha de Deus Que a paz de Jesus Esteja com você Oi Padre Bom dia Deus a abençoe Filha Amém Que alegria Padre Falar com o Senhor Hoje é seu dia Ai amém Obrigada Você fala de onde? Eu falo de Palotina Palotina Estado do Paraná Paraná Isso Como é que você me acompanha? Eu acompanho Pela rádio Pelo aplicativo Youtube Onde tem? Tá certo O que foi filho Que você gostaria De partilhar? Ai Padre Primeiro rapidinho Eu queria falar Para o Senhor Que alegria imensa Falar com o Senhor E assim Nossa Todo dia O Senhor entra Na casa das pessoas O Senhor não sabe O bem que o Senhor Faz para a gente Sabe? Certo A nossa missão Missão como igreja Como obra Evangelizar Gente Eu fico imaginando Uma pessoa Que assim Que acompanha o Senhor Todos os dias Como que não enfrenta Os problemas Assim sabe? É muito gratificante Amém Amém Então Padre Eu tenho Eu tenho rapidinho Padre Muitas bênçãos Assim Muitos livramentos Assim Muita coisa boa Sabe? Mas eu também Tenho provas Provações Eu tenho Também Assim Agora Uma batalha Assim Bem grande Sabe? Então assim Eu tenho Três filhos A mais velha Ela teve um surto E a gente passou Por um lamarçal Assim Sabe? Com ela Eu venci Na fé Eu venci na fé Tudo que a gente Passamos O Senhor E meu marido Minha família Sim E depois Que aconteceu Tudo isso Com a minha filha Ela foi internada Ela já está bem Graças a Deus Ainda faz tratamento Mas está bem E o meu marido E o meu filho Do meio Começou a ter Os mesmos problemas Que a minha filha Sabe? Ele tem Dezesseis anos Hoje E assim Desculpa Padre Eu estou um pouco Nervosa Calma Calma Respira Pode ficar Tranquila E pode continuar Então E assim Ele Ele xinga Muitos palavrões Assim Ele fala Muito palavrão Feio Sabe? E isso Deixa assim Me deixa Muito triste Porque eles Eu sempre criei Eles assim Na igreja Sabe? É assim Na comunhão Mesmo Sendo Assim Sempre assim Deus Deus é Deus Então Vocês vão ter que Obedecer Pai e mãe Primeiramente A Deus Né? Sim E minha filha Mais nova Ela Passou para Religião Evangélica E a gente É católico Vindo de uma Família católica E não por isso Eu respeito Todas as religiões Porém Eu não aceito Certos tipos De atitude De algumas Igrejas E ela não quer Um abraço Ela não quer Um carinho Sabe? Tipo Evita a família Evita Evita a presença Da família Não quer muito Estar junto Com a família É só o pessoal Da igreja Sabe? Então isso Está me incomodando Muito Está me deixando Muito triste Todos os domingos Eu estou na missa Eu estou todo dia Fazendo as minhas orações Todo dia Eu estou pedindo Para Deus Estou sempre assim Sabe? Eu estou sempre Com Deus Eu falo que eu sempre Sou uma pessoa Abençoada Sabe? Tá E eu queria Um aconselhamento Padre Um aconselhamento Do senhor Para ver Para mim Assim Saber o que fazer Sabe? Sua filha mais velha Tem quantos anos? 23 anos Uma B O do meio Tem 16 E a mais nova? É 15 anos Tá É Tirando esse momento Como que é o relacionamento Ou era Entre você Seu marido Os filhos Os filhos E os pais Os pais e os filhos Olha A gente sempre Fomos uma família De comunhão Assim Eu digo assim Comunhão Sabe? Onde estava um Onde estava o pai A mãe Estavam os filhos E assim A gente sempre foi Uma família Não vou dizer perfeita A gente nunca foi perfeito Mas A gente sempre foi Uma família De sentar Sabe? De conversar De corrigir Sabe? De abraçar Quando precisava E Enfim Porque veja Os três filhos Estão apresentando Sinais Sinais De que alguma coisa Não está bem Cada um do seu jeito A primeira Você diz Que teve um surto O do meio A pergunta é A quem ele dirige Os palavrões? Para quem? Ele Para qualquer pessoa Qualquer pessoa Depende da situação É É Muita calma Com ele É muito Eu converso muito É muita calma É muito Muito amor Que eu dou para ele Mas eu não Eu não Tenho uma hora Que eu falo Eu tenho que Sim, sabe? Eu não sei o que fazer Filha Nessa atual Circunstância É você Recuar No amor Se você Com a tua filha Mais nova Ela está vivendo Um momento Agora Que ela está Segundo A experiência Que ela está vivendo Da fé Não adianta Forçar Não adianta Bater de frente É claro Que qualquer Qualquer Experiência Que tire Da família Que faz a pessoa Se distanciar Do lar É negativo Mas isso Vai passar Esse fogo Essa Esse Esse começo É tudo um começo Você vai ter que ter Muita paciência Para manter Sua família Unida A manter O diálogo A criar Situações Onde todos Possam Conversar Sem se ofender Agora Você vai ter que ser Muito Muito habilidosa Na arte De manter A sua família Unida Você e seu marido E vai ser uma arte De De tê-los Em volta Da mesa Por causa De um prato De uma comida De uma motivação E evitar Assuntos Espinhosos Evitar Assunto Que de vida Seja mais nova Seja mais velha Seja do meio Eles estão Numa fase 15 16 Uma fase De se Autoafirmar Há quem se Autoafirma De um jeito Há quem se Autoafirma Do outro De alguma forma Agredindo Para ganhar espaço Para dizer Eu existo Eu tenho Minhas posições Filha Não é hora De desespero Não Não está bom Do jeito que está Mas você tem que Agregar Igual uma galinha Choca Juntando Os pintainhos Mas é No bem Nas coisas boas Sim Exato Eu vou E assim Eu vou Para o intervalo Eu volto Falando com você Aguarde E nós vamos Para a leitura Orante de 1 Pedro Capítulo 1 13 16 E eu continuo Filha de Deus De Palutina Você ia completar Alô Oi Você ia falar Oi Padre Sim Então assim Só para a gente Amarrar por favor Eu sou uma Associada Da obra Pois não Muito obrigado Ai Padre Eu estou muito feliz Muito feliz Com tudo que vocês fazem A minha TV É ligada 24 horas Na TV Evangelizar Amém Eu acompanho Tudo que vocês fazem Nossa É muito gratificante Tá certo Querida Eu só tenho a agradecer Você e o senhor Também Por essas palavras Que o senhor falou É muito gratificante Para mim E que Deus abençoe E ilumine muito o senhor Muito obrigado Tá bom Filha Mas vá Construindo E sempre Fazendo o ninho De harmonia Dentro de casa Essa frase Essa fase Difícil Truculenta De autoafirmação Ela passa E Volta A ser o que sempre foi O que bem semeado Foi Brota Que Deus abençoe A filha de Deus De Palutina Lá quem nos transmite A rádio capital AM 570 Cristiano Maurício Dom João Carlos Sememe Diocese de Toledo Filhos queridos Nós estamos Na novena De Nossa Senhora De Guadalupe E lembrando Que Dia 12 Portanto Domingo É o dia De Nossa Senhora De Guadalupe Por cair No domingo É o terceiro Domingo Do advento E não muda Mas Faremos Todas as festividades De Nossa Senhora De Guadalupe Para quem quiser Se organizar Antecipando Teremos um trido Na quinta Na sexta No sábado E o dia Como o terceiro Do advento Nossa Senhora De Guadalupe No domingo Venha celebrar Venha celebrar Conosco Se programe Para acompanhar Pela TV Rádio YouTube Padre Manzotti Também aproveito Para fazer um convite Dia 18 De Dezembro Nós teremos A 18ª edição Do Natal Solidário A programação Começa Às 3 horas Da tarde A Santa Missa E depois O Alto de Natal Um show De Evangelização Encerramento Às 18 É a primeira missa Depois da pandemia O primeiro ato público Numa praça Celebrando a Eucaristia Falando de Jesus Cristo E também Solidariedade Leve Um quilo De alimento Não perecível Dia 18 Esperamos você Você é nosso convidado Para a 18ª edição Do Natal Solidário Filhos queridos Sou uma leituronante Escute Aqui quem está falando É Joseli De Pernambuco Sou associada E gostaria de deixar O meu testemunho Sobre A carta Aos Hebreus Eu quero agradecer Ao Padre Reginaldo Manzotti Por ser esse canal De bênção E Quero dizer Que O que mais me tocou Na carta Aos Hebreus É Quando Deus fala Que Às vezes É necessário Os filhos Passar Por alguma aprovação Para Crescer na fé Ter o crescimento espiritual Desenvolver os dons Que Ele dá A cada um Então Eu só tenho Agradecer A Deus primeiramente E agradecer Ao Senhor Padre Reginaldo Manzotti Por todos os dias Nos trazer A palavra do Senhor Obrigado Fica com Deus Deus abençoe Querida Meu abraço Joseli Do interior De Recife Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada A palavra De Deus É Deus Quem fala Aos filhos Primeiro Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Toca o sino sacristão É muito forte Portanto Estejam prontos Para agir Estejam alertas E ponham Toda a sua esperança Na bênção Que será dada A vocês Quando Jesus Cristo For revelado Prontos Para agir Agir Tomar atitude Descer do muro Alertas Não dormindo Não cochilando Não procrastinando Não adiando As decisões Agir Agindo De forma Alerta Com esperança Na bênção Sejam Obedientes A Deus E não deixem Que a vida De vocês Sejam Dominadas Por aqueles Desejos Que vocês Tinham Quando ainda Eram Ignorantes Pelo contrário Sejam Santos Em tudo Que fizerem Assim como Deus Que os chamou É santo Porque As escrituras Dizem Sejam Santos Porque Eu Sou Santo Vamos retomar Mais alguns Pontos Senhor Nós te pedimos Esta prontidão Para agir Que estejamos Alertas E que a nossa esperança Esteja na tua Benção Você compreende Para quem está vivendo um problema no olho do furacão Para quem está no lamaçal Para quem está no lamaçal Como foi dito pela ouvinte Para quem está no vale da sombra A esperança A esperança em quem está na benção de Deus E sejam Alertas Alertas Vigilantes Obedientes Obedientes a vontade de Deus quais seriam esses desejos que nos puxam para trás quais são esses desejos que nos tiram a esperança Quais são esses desejos que não convém a santidade que Deus quer que que vivamos porque depois ele vai dizer sejam santos sejam santos como Deus é santo e você sabe que é uma oração que pouco fazemos a fazer missão do Senhor e afaste afaste senhor tudo aquilo que não convém a um cristão e como dizia a leitura as leituras a liturgia de ontem preparar o caminho do Senhor e de para o deserto e endireitai as veredas aplanai os caminhos e aplanai as montanhas e aterrai os os vales sobre isso eu preguei ontem inclusive tá lá no YouTube Padre Manzotti inclusive você já se inscreveu no YouTube Padre Manzotti que tal você aproveitar esse intervalo agora vai lá YouTube Padre Manzotti você acessa e se inscreve a mas eu acompanho agora se você se inscrever e acionar o sininho é tão importante esse sininho porque quando começa uma transmissão quando começa uma missa começa uma adoração começa ou chega a oração da manhã você alertado faça isso agora vai lá se inscreve no YouTube Padre Manzotti e acione o Sininho eu volto já e me envia Teu Espírito de Luz filhos queridos povo amado de Deus a gente reza muito pouco pedindo isso Deus dai-nos a graça da santidade faze-me santo Senhor santa a Padre é muito para mim será o conceito de santidade tá equivocado a santidade a santidade é para todos mas não é para todos no sentido de obrigação de graça graça de Deus então porque você não pede da minha graça de ser santo Senhor e de agir segundo a sua vontade e de colocar a minha vida na esperança da tua bênção eu tô no texto de fugir de fugir de todos os desejos e do tempo que eu era ignorante a todo mundo já foi ignorante na vida ignorante na ciência ignorante no relacionamento ignorante quer dizer não conhecimento e o tempo que eu era ignorante não me volte a voltar a desejar as mesmas coisas fazem-me santo Senhor e se houver ignorância esclarecei-me se houver ignorância iluminai-me se houver ignorância em mim transformai-me é verdade às vezes a gente tem que admitir meu Deus como eu era ignorante neste assunto como eu era ignorante nas coisas de Deus aí nas coisas de Deus no conhecimento sobre igreja sobre liturgia sobre sacramento sobre a palavra tira essa ignorância de mim Senhor e escute olá padre sua bênção como título já diz sou agnóstica e há 16 anos escute bem isso que eu vou ler para você fui educada na igreja católica recebi todos os sacramentos mas como acho que o senhor mesmo falou uma vez a vida acadêmica principalmente de quem trabalha a vida com área de ciências naturais e exatas acaba levando muitas pessoas por outro caminho em alguns casos de ateísmo radical eu já passei por essa fase hoje eu me considero não me considero ateia mas agnóstica há dois anos eu e minha família estamos passando por um momento difícil com a minha mãe foi quando eu descobri o seu programa experiência de Deus e a obra evangelizar é preciso eu me surpreendi agradecer com o seu trabalho e com suas opiniões em como ajuda tantas pessoas inclusive minha mãe e eu gostaria de lhe agradecer por esse trabalho tão importante que leva conforto a tantas pessoas eu não posso dizer que acredito em Deus porque quando você passa por esse processo de duvidar algo é arrancado de e você realmente fica um vazio que tentamos preencher com o que a ciência nos dá eu só gostaria de agradecer pelo seu trabalho que faz a diferença na vida de muitas pessoas pelo mundo afora se Deus existe e ele com certeza escolheu o senhor a dedo para tocar na vida e no coração das pessoas é um pedido que pode parecer estranho mas ore por mim e em especial por minha mãe que precisa de um milagre de algum lugar do lindo nordeste do nosso país essa amiga lhe fala eu digo amiga porque apesar de nossas diferenças tenho certeza que seríamos que seríamos grandes amigos meu abraço querida amiga agnóstica de algum lugar do lindo nordeste não é estranho não filha eu vou rezar por você minha amiga e você reza por mim tenha certeza aquilo que você sente que foi arrancado já está sendo preenchido um abraço carinhoso diana oi padre que a paz de jesus esteja com você amém sua benção você fala de onde salvador bahia seja bem vinda meu abraço a salvador como é que você me acompanha pela rádio excelso da bahia em 840 pelo youtube pelo aplicativo tá bom meu abraço a todos que acompanham pela rádio excelso am fm e pelo youtube padre manzotti diga lá diana ô padre é muita alegria falar com o senhor hoje padre era meu dia de eu falar com o senhor hoje é teu dia diga lá eu quero dar meu testemunho e pedir oração por favor ô padre em 2017 eu vivi o pior momento da minha vida em cinco meses tudo desmoronou a gente vem com a vida normal e eu perdi meu emprego primeiro depois eu me separei de uma relação muito difícil eu tava grávida quando eu me separei eu perdi a criança o deus minha avó teve uma queda e dessa queda ela descobriu o alzheimer ficou muito ruim desse alzheimer muito difícil participado e por último meu pai faleceu meu pai que era o era o centro da nossa família e ficamos eu minha mãe minha irmã praticamente se sentindo sozinha padre tudo isso desde 2017 todos esses fatos difíceis né todos esses fatos aconteceram em cinco meses nossa perda do emprego separação perda do filho vó com alzheimer pai que morreu misericórdia foi padre e como você aguentou tudo e com eu aguentei porque eu tinha o senhor e essa rádio a rádio é Celso e o senhor com esse programa padre amém eu só lembrava que o senhor dizia que a gente tinha que deixar o tanque cheio na hora que a gente não consegue nem rezar a gente tá com o tanque cheio início eu me apeguei eu vi a seu programa todos os dias e passou padre amém graças a deus nós conseguimos viver hoje a gente ainda sente muita falta de meu pai mas graças a deus não mantemos de pé por causa desse programa e do senhor que é essa benção na nossa vida amém filha deus seja louvado por me usar e quero que deus me use muito para poder confortar os corações que precisam as as pessoas que estão machucadas e e como você se encontra hoje diana hoje padre a gente também tá num momento bastante difícil minha avó hoje ela teve um AVC desde 2017 ela não ficou mais bem hoje ela está acamada né e tá bastante difícil para tomar conta dela minha mãe é tá numa situação bem difícil também desenvolver ansiedade com a pandemia e ainda tem que tomar conta da minha avó então é uma situação bem complicada padre eu peço oração por ela por toda a família né que ajuda a cuidar mas principalmente por minha mãe que é quem cuida principalmente minha mãe também tá muito abalada desde a perda do meu pai minha mãe ficou muito abalada tá certo filha é você pode dizer os nomes sim sim posso dizer o nome padre hoje é só rapidinho eu refirmo minha vida hoje eu sou casada novamente né casada não moro junto mas deus ainda vai me dar graça do casamento eu tenho uma filhinha a ela que já conhece sua voz padre ela tem dez meses e já conhece a sua voz quando ela vê a sua voz ela bota a mãozinha pra cima pra orar ou me deu um beijão depois bem na bochecha da a ela tá bom tá bom padre eu quero falar o nome da minha mãe tá que ela ama muito senhor e a gente ainda vai aí lhe ver com fé em deus será muito bem vinda como é que o nome da manhã maria da conceição e da avó francisca pereira francisca pereira quero pedir oração também por mim que eu tô desempregada tá por minha irmã tarinha também que tá desempregada se formou bem na pandemia não conseguiu emprego ainda padre tá bom vamos colocar tudo isso na presença do senhor o meu marido balbino tá e por toda a minha família tá certo diana que deus abençoe quando possível venha você sabe que quando faltava já estava quase programado que eu fui uma vez a salvador de ir a salvador e tem muito desejo aí veio a pandemia mas no momento certo tudo volta ao normal aproveite o intervalo se inscreva no youtube padre manzotti se inscreva lá ou inscreva vai lá e diga para alguém se inscrever e mais do que isso vai lá acione o sininho é importante eu volto já e me envia teu espírito de luz filhos queridos povo amado falava com a diana que gostoso falar com ela meu abraço salvador baía rádio excelso am 840 excelso fm 106.1 padre ademar galvão dom sérgio da rocha cardeal arcebispo são salvador da baía filhos queridos povo amado de deus é uma semana mariana como assim padre uma semana mariana claro hoje claro celebro pelos falecidos inclusive você pode acompanhar pela tv rádio youtube padre manzotti tem muita gente transmitindo esta missa mas procure acompanhar no youtube padre manzotti hoje pelos falecidos amanhã jesus da santa enxaga sacristão dia 8 toca o sino é a solenidade da imaculada com assim se eu não falei que era uma semana mariana solenidade depois tem são juan diego na quinta-feira que começa o trido quinta sexta sábado e domingo nós nos encontramos para o terceiro do advento em nossa senhora de guadalupe ah não esqueça não quinta-feira quinta-noite e eu estarei presente espero por você jesus eucarístico livrai-nos do mal jesus eucarístico livrai-nos do mal e eu espero você com a benção dos remédios a roupa dos enfermos e aqueles que estiverem no santuário comigo trago a roupa dos enfermos com um papelzinho porque nós vamos colocar na frente ali para as pessoas para abençoar na frente do altar em casa você vai pegar os seus remédios e colocar na frente da televisão mas por que 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 eu ponho remédio na frente da televisão para pé do computador se eu tô acompanhando pelo youtube claro que eu não vou decidir sobre o teu remédio mas que os remédios indicados ou tomados surtam os efeitos senhor livrai-nos do mal o mal das enfermidades isso na quinta-feira eucarística hoje dia de São São Nicolau explicou melhor na missa daqui a pouco mas São Nicolau é de Mirra e Bari e ele você sabe que é tão forte esse santo que ele é o padroeiro da Rússia Moscou Grécia Lorena França Mira e Turquia ele a história linda é do ano 250 aproximadamente ele foi consagrado bispo de Mira na Turquia foi preso mas logo depois saiu Edito de Milão quando foi o permissão do cristianismo e ele acabou sendo solto os relatos livros dele foram escrito por metódio bispo de Constantinopla em 842 mas o que tem a ver São Nicolau de interessante primeiro um santo virtuoso segundo segundo a tradição ele era de uma família muito nobre e desde criança ele tinha a inclinação de uma vida de caridade ele fazia doações anônimas com moedas moedas de ouro roupa comida para os viúvas para as viúvas e pelos pobres e quando ele vivia a família muito rica ele sabia de muitos casos de pessoas que perderiam as casas as terras ou de pais que não podendo pagar os dotes da filha a entrega deixariam no mundo o que naturalmente se tornariam prostitutas da vida e ele fazia doações e saquinhos de com moedas de ouro e segundo a tradição nas casas mais simples ele deixava na porta ou jogava na chaminé para as crianças é daí que surge a a ideia de São Nicolau como o papai noel é claro que depois o papai noel foi todo reformado foi estereotipado mas o princípio está lá é o exemplo deste homem como uma figura bondosa caridosa símbolo da fraternidade cristã São Nicolau rogai por nós eu coloquei no Instagram uma pergunta logo cedo me veio um eu não sei a gente tem que pedir recebereis né eu coloquei lá qual presente você pediria a Deus é claro que a Deus por intercessão de São Nicolau apareceu lá Lucélia saúde pais a saúde da Valentina e qual presente que você pediria a Deus hoje no dia de São Nicolau ao menino Jesus partilha comigo no Instagram vamos Nossa Senhora de Guadalupe rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe intercedei por nós Nossa Senhora de Guadalupe valei-nos no jornal do evangelizador você querido associado na página 6 ó gloriosa mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe padroeira das Américas tu és nossa mãe compassiva curai nossas penas nossas misérias e dores acolhe-nos no aconchego do teu manto escutai mãe as nossas preces qual a tua prece amparai os doentes e desempregados abençoai nossas casas e nossas famílias protegei nossos filhos livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo guardai nossos lares escondendo os dos olhos dos maus que neles o nome de Deus que Deus seja sempre invocado com respeito e amor que os teus mandamentos sejam observados com fidelidade que vosso bendito nome a mãe querida seja sempre lembrado com muita devoção que a palavra de Deus seja sempre sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida que a nossa obediência teu filho Jesus exale tal qual Rosa um perfume de santidade Nossa Senhora de Guadalupe rogai por nós o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoai senhor a água a roupa dos enfermos as fotos de família abençoai os remédios abençoai senhor Jesus das Santas Chagas me preserve de ser contaminado mas se o for que eu seja curado em nome do pai do filho do Espírito Santo amém vai lá meu filho essa é a música que você se escuta no Spotify você já escutou o padre no Spotify mas agora não agora você vai se inscrever no YouTube e no YouTube você vai é convidado acionar o Sininho evangelizar é preciso e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto